Olá! Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O programa Mundo Agro hoje vai trazer para você um tema bastante interessante. Um tema que a grande maioria da nossa população desconhece. Às vezes já ouviu falar, mas não sabe o que é. Esta palavra é uma palavra cumprida, mas que diz muitas coisas. Sociobiodiversidade. A biodiversidade é aquilo que existe na nossa natureza. Na nossa área do Tocantins, que é o cerrado, as frutas do cerrado compõem a nossa biodiversidade. Os tipos de plantas medicinais, as flores tropicais, tudo isso compõe nossa biodiversidade. O nome sócio vem porque nessas localidades existem comunidades, existe gente. Existe comunidade quilombola, comunidade indígena, existem nativos. Existem aqueles que praticam o extrativismo, que exploram essas frutas do cerrado que nós temos. Como o Piqui, como a Mangaba, como o Murici, como o Baru e tantas outras. Pois é, o Mundo Agro hoje vai mostrar para você tudo sobre a sociobiodiversidade. Como essas comunidades vivem, qual é o trabalho, de onde vem a renda e qual é a importância delas para o Tocantins e para o Brasil e o mundo. A sociobiodiversidade é que vai garantir o futuro da nossa população. Nos dias de hoje, todo mundo discute que a água é o bem mais importante da humanidade. Que o mundo pode entrar na terceira guerra mundial por causa da água. Mas os cientistas, os estudiosos já avaliam que o mais importante para o futuro da humanidade não é a água, mas sim as sementes. Porque as sementes é que vão fazer as modificações genéticas para produzir com alta produtividade os alimentos que produzimos hoje. E de onde tem a matriz, a semente matriz de tudo isso? Na biodiversidade. Portanto, o programa hoje Mundo Agro vai falar de um assunto muito importante. Não perca. Fique sentadinho aí que após os nossos comerciais, o Mundo Agro volta para você com muitas informações. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Aproeste. Associação dos produtores rurais do sudoeste do Tocantins. Cicred. Gente que coopera cresce. Coapa. Apoiando quem produz. Cicobi Tocantins. Cooperando e crescendo junto aos associados. Mundo Agro tem a alegria de estar hoje com a engenheira agrônoma aqui da SEAGRO, Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, nossa amiga Marta. Marta tem uma vida dedicada à biodiversidade, né Marta? Explica para nós. Que prazer é esse por esse tema? É o prazer de estar num estado rico em biodiversidade. É um estado que está rico em comunidades de agricultores, comunidades quilombolas, de quebradeiras de coco, que fazem esse trabalho com a biodiversidade. São elas que estão nas biodiversidades, nos biomas tocantinenses, cerrado e mata, né? Nós temos uma área de transição. Onde temos essas comunidades, como nós estamos vendo hoje, né? Com produtos naturais, com jatobá, com o murici, a cagaita, a própria esqueradeira de coco, né? O coco babassu, quer dizer, rico em biodiversidade do Estado do Tocantins. No Jalapão, nós vimos aqui as mulheres com bolo de barulho. Que delícia, né, secretária? Marta, a renda delas é disso, explorando a biodiversidade. É o que nós chamamos de extrativismo. Mas essas comunidades precisam de muito apoio, né? Muito apoio. Porque elas realmente estão lá protegendo o meio ambiente, preservando o cerrado. Mas precisa-se de um apoio da gestão pública, né? E é isso que vem acontecendo aqui no Estado do Tocantins. Com um projeto que foi aprovado via Ministério da Agricultura, quando o nosso secretário estava, né? Como o secretário da Agricultura Familiar a nível nacional. Um projeto importante que venha fortalecer o quê? As cadeias de valor da sociobiodiversidade e bioeconomia, com enfoque nesses produtos agroestrativistas, agroturismo e artesanato aqui no Estado do Tocantins. Quer dizer, são recursos para quê? Para que elas possam, desde da colheta ao beneficiamento e à comercialização, elas serem capacitadas, elas estarem preparadas para o mercado. Marta, isso só foi possível. E esse é o testemunho que eu quero fazer. Que muita gente fala, no Brasil tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, é só arrumar. Só arrumar não, é só ter projeto. Tem que ter bons projetos. E você oportunizou isso, né? Quando eu estava no Ministério, chegou com um bom projeto. E que os técnicos do Ministério não tiveram dificuldades em aprovar. E hoje nós vamos ter aí os recursos para aplicar no Jalapão, na APA Cantão, né? E no Bico do Papagaio, ajudando essas comunidades. Como é que você criou essa feira? Desde o Festival da Mangaba em Marianópolis, né? As mulheres que ali estavam e também as do Jalapão pensaram. Como é que nós vamos divulgar os nossos produtos? Aí nós pensamos o quê? Através da CEAGRO, aqui no Pátio da Secretaria da Agricultura, está apresentando à sociedade tocantinense esses produtos que são feitos a partir dessa biodiversidade. Você vai tomar um mousse maravilhoso de Murici, de Jatobá, você vai comer um bolo de Baru lá do Jalapão, né? Então, geleias de todas as espécies aqui, né? Com mel, sem açúcar, geleia de Cagaita, geleia de Jatobá, geleia de Mangaba. Então, tudo isso era importante que a sociedade tocantinense visse os produtos que é daqui, da nossa terra, do Cerrado, sendo produzidos de forma de qualidade, saborosas. E aí sim, eles entendem, nossos produtos, são nossos produtos tocantinenses, feitos por essas mulheres agroestrativistas, né? O Mundo Agro está passeando aí pelo Tocantins lá fora hoje. Agora eu estou aqui com a dona Raquel. Dona Raquel é lá do Jalapão. Sim. A senhora coordena uma associação lá. Sim, eu sou presidente da Associação de Mulheres Produtoras de projetos de assentamento da reforma agrária em Ponte Alta do Tocantins. E a senhora faz a conselheira também? Eu sou conselheira estadual do Conselho de Economia Solidária. Sou da coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e também do Fórum Estadual. Inclusive, nós estamos planejando para esse mês ainda uma plenária, que nós fazemos quatro vezes no ano da Economia Solidária, que chamamos de plenária. O senhor já está convidado. Com o maior prazer, já participei no início, quando fui implantar o Conselho de Economia Solidária no estado do Tocantins. Eu já sempre tive muita convivência com a agricultura familiar, no período que eu fui presidente do Rural Tins, só muitos anos atrás. E a gente participou do início de tudo isso. E fico feliz hoje que o Mundo Agro me dá a oportunidade de rever aquilo que nós iniciamos há 20 anos atrás e hoje com o desenvolvimento que está. Mas, dona Raquel, só de conversar com a senhora assim, eu vejo que a senhora tem traços indígenas. A senhora é de origem indígena. Sim. Só que eu sou lá do Maranhão, né? E aí, desde 97 que eu vim para cá, para o Tocantins. E, em 2005, eu me tornei assentada da Reforma Agrária e fui morar num assentamento em Ponte Alto do Tocantins. E foi lá que eu conheci o Capim Dourado. E, assim, como o Capim Dourado é uma prática indígena, então foi muito fácil me adaptar e fazer peças mais belíssimas. E aí eu me tornei, em 2007, devido à necessidade das mulheres dentro dos assentamentos, das implantações, ser muito difícil e as mulheres estão muito ociosas, então a gente começou um trabalho com as mulheres e criamos uma associação dentro dos assentamentos, só de mulheres. E hoje a gente está com 35 mulheres associadas em dois projetos de assentamento da Reforma Agrária. Tem até caneta aqui de Capim Dourado. Sim, é muito prática a caneta. A gente trabalha com o Capim Dourado, que foi o nosso carro-chefe, porque o Capim Dourado, ele é do Jalapão. Ponte Alto é o portal do Jalapão, né? Aqui tem as bolsinhas, os guarda-moedas, jarro e esse aí, inúmeras coisas que tem. Mas lá no Jalapão, além do Capim Dourado, a senhora faz mais alguma coisa? Sim, nós trabalhamos, a nossa associação, ela fala que é mulheres produtoras rurais. Então, a gente produz de tudo, desde o artesanato até produtos da agricultura familiar. E por que a gente resolveu criar isso? Você falou da questão da importância da mulher rural. A gente sabe hoje que mais de 70% da alimentação que chega à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Porque é uma diversidade de produtos. E o que acontece? As mulheres, elas são protagonistas disso. Os maridos não estão lá sozinhas. Elas sempre têm. Só que o trabalho das mulheres é invisível. Hoje, o que a gente quer é visibilidade. A sociedade, elas precisam nos conhecer, precisam saber que nós estamos lá, que nós fazemos produtos belíssimos. Que aquela alimentação que chega também faz parte da mulher. É o trabalho da mulher que está ali. Nós estamos aqui justamente para dar essa resposta. Nós existimos e nós trabalhamos. Somos muito dignas. A gente não quer esmola. A gente só quer mostrar o nosso trabalho. Que o nosso trabalho seja reconhecido. Que tenha visibilidade. E uma coisa que você falou. Por que o agricultor familiar não produz tanto? Hoje, nós precisamos de assistência técnica. Nós não conseguimos produzir se nós não tivermos assistência técnica. Principalmente, um gargalo que a gente está enfrentando hoje. É a questão da DAP. Nós não estamos conseguindo acessar as DAP. A DAP é a Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar. E que o Ministério da Agricultura, no mês de dezembro de 2021, já modificou. E agora nós vamos ter o Cadastro da Agricultura Familiar, o CAF. E essas DAPs tinham aquela dificuldade para o agricultor chegar e emitir sua DAP. Então, tinha que ser os órgãos de extensão rural, que fazem assistência técnica, que estão esparramados, espalhados. Outros tinham dificuldade de distância para conseguir. E o Ministério da Agricultura fez uma mudança boa. Está habilitando todas as prefeituras do Brasil poderão emitir agora a CAF. Então, acabou aquela história de que uma entidade pode quer cobrar do produtor ainda pela DAP. Não tem que pagar uma taxa, tem que pagar nada. Isso é de graça. Então, o Cadastro da Agricultura Familiar está pronto aí agora, através das prefeituras e dos órgãos de assistência técnica. Minha amiga, Raquel, gostei de falar com a senhora. Eu também. A senhora é danada, viu? É para frente, conhece, sabe o que quer e representa bem a sua gente. É isso que nós precisamos. Precisamos acabar com essa história de botar rótulo nas pessoas. Isso é do lado, do lado, daquele lado, não quer. O povo fica falando comigo. César, como é que é? Tem que ir para a esquerda, para a direita. Chefe, o povo quer andar, é para frente. Para frente. Para frente. Não tem lado, não. Nós queremos andar para frente. O nosso foco é fortalecer a agricultura familiar, fortalecer o trabalho das mulheres, dar visibilidade no trabalho das mulheres. E o que está acontecendo aqui hoje, isso é uma amostra, isso é muito importante. Isso vem fortalecer todas as mulheres agricultoras familiares e extrativistas desse estado do Tocantins. Valeu, minha amiga. Muito bom ter a senhora aqui no Mundo Agro. Vamos agora para o Minuto do Tocantins Rural e voltamos já já. Bom dia, César Halum e bom dia para você que nos acompanha de norte a sul do estado do Tocantins. Sempre muito bom ter a sua companhia. Informações importantes aí para você que pretende pegar a estrada nesta semana. Fique atento, pois alguns trechos da BR-53 estão sendo interditados para obras no estado do Tocantins e também no estado de Goiás. Entre os dias 21 a 26 de março estão previstas obras de recuperação do quilômetro 677 ao 717, entre Gurupi e Cariri do Tocantins, nos dois sentidos da rodovia. Além disso, serviços de remendo estão sendo realizados nos quilômetros 760 a 802, entre Alvorada do Tocantins e Talismã, também em ambos os sentidos. Essas interdições estão previstas para acontecer de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Por isso, redobre a atenção e diminua a velocidade quando estiver passando por esses trechos. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. Coapa. Apoiando quem produz. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Amigos do Mundo Agro, nós estamos agora aqui na feira do produto da biodiversidade. Separamos uma mesinha aqui, porque o movimento da feira é tão grande, o barulho é tão intenso, que não dá para a gente fazer a gravação lá. E eu roubei lá da feira um pouquinho aqui a dona Ângela, que é a presidente lá da associação, e trouxe os produtos. Eu vou começar aqui tomando um suco de cagaita. Muitas vezes, gente que nunca viu falar. Mas vamos ver se é bom. Excelente, excelente. Suco de cagaita, nota 10. Ali é um suco de murici. Diz que quem gosta do murici é o povo que bebe cachaça, mistura o suco na cachaça. É, dona? Coloca o murici na cachaça e deixa curtir. Ah, coloca o murici na cachaça e deixa curtir. Ah, então tá bom. Aqui é a Ângela. A Ângela é a presidente da associação, não é, Ângela? E também com esse movimento das mulheres extrativistas, se tornou vereadora no município de Caseara e vai levando. Mas me fala um pouquinho, Ângela. Como é que é essa associação? A Associação de Mulheres Agroistrativistas da APA Cantão, AMA Cantão, né? Hoje tá com a sigla AMA Cantão. Ela vem aí pra fortalecer, né? E tá incentivando também essas mulheres a tá produzindo os seus próprios alimentos. Antes a gente produzia só pra nossa alimentação, né? Aí a gente já, hoje, já tá comercializando. Já tá comercializando, a gente tá criando, vai ter um polo industrial dentro da comunidade, a 1º de maio no município de Caseara, onde esses produtos já vão estar aí saindo com selo pra ser comercializado mais longe ainda, não só local, mas pra todo o estado. O selo é uma garantia pra comercialização. Acho que foi uma decisão feliz do Ministério da Agricultura, não é? E o selo garante a qualidade do produto e incentiva essas mulheres. Como é que é a vida dessas mulheres, doutora Ângela? São agricultoras, são mulheres que vivem da terra, né? E que hoje aprenderam que esses produtos que estavam lá, na Sociobio, lá no Cerrado, muitos têm até na sua porta mesmo que já plantaram, que esses produtos podem trazer uma rentabilidade pra elas, né? Que ajuda na despesa de casa, né? Então hoje é fabricado pro próprio consumo e também pra comercialização. E estão muito felizes elas, porque assim, hoje tem um dinheirinho extra, né? Esses produtos são nativos lá, mas aí começou a aumentar a produção, vocês começaram a plantar? Sim, nós já temos mulheres que têm plantio de mangaba, hoje a gente já está incentivando a plantar o jatobá, nesse projeto nosso que vem da agroindústria, já a gente vai plantar macaúba, a gente vai plantar um hectare de macaúba. Então a gente hoje está incentivando, porque o desmatamento muito grande, né? Aí já vem o incentivo de estar reflorestando as árvores. Com aquilo que era nativo? Com aquilo que é nativo. Vamos lá, Angela, e esse monte de produto? Eu falei do suco, mas eu estou vendo um bolo bonito aqui, de que que é esse bolo? Esse bolo aqui é o bolo de mangaba. Ele não é totalmente só da mangaba, né? A gente usa o trigo, usa o ovo e a gente coloca a polpa da mangaba. A gente faz ele com a polpa da mangaba, né? Dá aquele sabor muito gostoso da mangaba. E esse bolo é de arroz com baru. Esse aqui é muito saudável, né? Além de ser gostoso, é uma coisa nutriente e é muito saudável. Eles falam muito do baru. O baru é essa castanhinha aqui. É. É uma árvore que dá no tocantins, no cerrado. Que se aproveita tudo. Se a gente aproveita a castanha, essa castanha a gente faz também, coloca no bolo, né? A gente faz o licor, faz a extração do óleo. E usa ainda, muitas pessoas usam pra tratamento de coluna, né? Que coloca a castanhazinha. É uma planta medicinal. Uma planta medicinal. E afrodisico. Tem que comer o senhor e levar pra esposa. Se falar que é afrodisico, vai vender demais. Hein? É bom mesmo? É bom? Deixa eu ver se tem que é bom mesmo. Eu tenho uns amigos que ficam procurando. Nossa, se você achar um barulho lá, traz pra mim. Eu não sabia que era por causa disso. É por causa disso. Então tá bom. Esse aqui é o óleo da Macaúba, né? Que ele é usado como expectorante. E hoje, e hoje a gente, tem muita gente usando ele pra ajudar no controle daquelas pessoas que estão largando o fumo, largando de fumar. Então eles falam que ele ajuda a tirar a vontade de fumar, né? Ele vai diminuindo aquela vontade de fumar. Aí a gente tem geleias de mangaba, doce de mangaba. Tem umas geleias. Esse aqui é de jatobá. Esse aqui é de manga. Porque a gente, além de incentivar as mulheres a produzir dos frutos do cerrado, a gente também incentiva elas a estar reaproveitando aquelas frutas da época. Tipo a mango, cajua, goiaba. Que são frutas que a gente tem na porta e que geralmente pega, né? Temos aqui a farinha do jatobá, né? Que é riquíssima. Ela ajuda aí a combater a anemia. Ela previne a próstata, né? É usada no tratamento medicinal caseiro como a prevenção de próstata. E pra quem faz dieta é uma semente. Porque ela ajuda a saciar a fome. Você toma o suco, faz o suco. Pode colocar o bolo, pode colocar na comida e tira o apetite, né? Então pra quem... Ah, então eu vou comprar logo dois pacotes desse aqui. Porque eu tô precisando tirar essa fome. Esse aqui é o bolo da macaúba. Ou, perdão, o doce da macaúba. A gente corta a macaúba em pedacinho e faz o doce da macaúba. E temos também aqui, a gente trouxe aqui pra você experimentar o doce da macaúba em pedaços. Macaúba. Macaúba. Eu já vi falar demais nessa macaúba. Não tô conseguindo tirar. Deita isso aí. Aí, minha vereadora. Sabe que o vereador resolve tudo. Até tirar a macaúba do pote. Olha aí, ó. Vamos lá provar. E além desses produtos que tem aqui, a gente tá sem o licor, né? Mas a gente faz o licor também. Faz o licor da macaúba. Faz a geleia. Faz o bolo. Hoje a gente trouxe o bolo. É porque já saiu, né? Mas a gente trouxe o bolo também pra comercialização da macaúba. Que bom. E se eu quiser comprar um produto desse, onde é que eu acho pra comprar? Hoje, geralmente a gente passa o contato das mulheres agroestrativistas, né? Porque assim, como esses produtos são época. Época da cagaita, a gente faz muito produto da cagaita. Época da mangaba, a gente faz. Na caseara, a gente tem um quiosque. Nós temos uma das agroestrativistas que já tem um quiosque. Aonde a gente pega os produtos das demais e tá levando. Então vamos arrumar um quiosque desse pra colocar na feira aqui em Palmas, né? Vamos. Vamos? Vamos só, né? Eu acho aí, ó. Fica um pedido aí do Mundo Agro para o pessoal da Prefeitura de Palmas, que organiza as feiras. Vamos arrumar aí um local pra ter um estande dos produtos vindo da nossa biodiversidade. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos ouvir um minuto do Tocantins Rural. E a gente volta já já com mais informações sobre a biodiversidade no Tocantins. Acontece no próximo sábado, dia 26, o primeiro encontro de presidentes das associações rurais do Tocantins. O evento será realizado no auditório do Palácio Araguaia. Terá início às 8 horas da manhã. Estarão presentes, além dos membros das associações, representantes de entidades como a Conab, Embrapa, Incra, Rural Teams e Banco da Amazônia. Entre os temas que serão abordados está a regularização fundiária, assistência técnica, crédito financeiro, incêndios florestais, cooperativismo e aposentadoria rural. Se você faz parte de uma dessas associações, não deixe de participar. A sua participação é muito importante. Vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Coapa. Apoiando quem produz. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. O Eduardo vai mostrar para vocês aqui uma coisa, uma novidade, tenho certeza. Dona Zilma é a protagonista dessa história. Ela me fez tomar uma xícara de café hoje de mangaba, que eu nunca conhecia, nunca tinha visto. E eu achei espetacular. Esse aqui é o pó de café da mangaba. Como é que a senhora consegue esse pó? O pó de café, depois que a gente tira a polpa, retira a polpa, e a gente lava a semente e aí coloca para secar, depois de seca e a gente tira a pele, a pele que envolve a semente e aí vai para a torra, né? Aí a gente torra e mói para fazer esse pó de café, que é o café da mangaba. Ah, então o café da mangaba é feito da semente da mangaba. É o subproduto da mangaba. E aí a senhora faz esse pó e agora a senhora vai fazer o café para nós. Mostra para nós como faz esse café. Aqui já está o cafézinho pronto. Vou coar aqui para vocês verem e degustarem nosso cafézinho da mangaba. Da mangaba vocês estão vendo que nós estamos aproveitando tudo, né? Agora nós vamos ver como é que aproveita a borra do café. A borra do café, eu posso usar ela para fazer um esfoliante, posso usar ela para fazer esfoliante no sabonete. Não vai perder nada. Olha só. Olha só. Muito bom, muito bom o café. É um sabor diferente. Quem tiver a oportunidade de provar um café de mangaba, aproveite. Aproveite. E vai estar também na Grotins, vai estar no Festival de Mangaba, que acontecerá no mês de setembro, lá no assentamento Piracema. E desde já está convidado para participar do nosso Festival de Mangaba, onde nós vamos apresentar tanto a mangaba como o subproduto da mangaba. É isso aí. Então, na Grotins, você já tem o encontro marcado. Tá bom? É a agricultura familiar renovada. O Mundo Agro vai encerrando por aqui mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá. Frango Bonasa e Frango Americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. A Proeste, associação dos produtores rurais do sudoeste do Tocantins. Se crede, gente que coopera, cresce. Coapa, apoiando quem produz. Se cobe Tocantins, cooperando e crescendo junto aos associados. E aí E aí